Tô de volta e hoje o papo é fitness, a gente vai falar sobre suplementação. Como eu tô afim de quebrar os meus padrões, eu já estou sem maquiagem, estou civil, não gostou, paciência, realmente o dia foi corrido e eu tô quase, quase, quase indo deitar, então este não é realmente o momento de passar maquiagem, eu quis poupar minha pele. Enfim, né, eu não precisava justificar isso, mas como eu sou legal, eu tô justificando. E aí, vamos falar de suplementos. Eu nunca fui de tomar suplementos na vida, de fato, sempre tive um pouco de medo. Eu nunca fui nutricionista também, essa é a primeira vez que eu tô fazendo esse projeto junto com a Mariana Cabral, da Clínica Nutrindo o Corpo. Vou deixar aqui o Instagram, caso vocês queiram conhecer. Pra complementar a minha musculatura, que eu não ganho só a base de alimentação, não que eu queira bolar, né, mas enfim, pra definir dentro do objetivo que eu quero, eu precisei começar a tomar de acordo com as indicações da Mariana. E aí eu escolhi a NutraFit, NutraFit Santos. Aqui também o Insta, caso vocês queiram conhecer. Por que eu escolhi a NutraFit? Porque ela tem preços muito bons, produtos de qualidade, que eu pesquisei, obviamente, em vários lugares, lá não foi o único. E eu vi que são coisas bem caras, e lá, assim, o preço é acessível. O atendimento é muito legal, é muito ímpar, porque eles não trabalham só com aquela ideia de musculão, boladão, ficar musculazona, fisiculturista. Sabe? Nada contra quem faz, nada contra quem toma bola pra ficar super boladão, é que eu não gosto em mim. Eu deixei isso bem claro pra minha Nutri e deixei isso bem claro na loja. A NutraFit satisfez as minhas, os meus pré-requisitos por conta de preço legal e imagem. A imagem deles, na verdade, tem a ver com o meu objetivo, que é apenas definir. Eles tendem a atender um público, tendem a atender, não ficou legal. Eles atendem um público feminino, na maior parte, todos com esse objetivo, principalmente, né, focado em definição e não em crescimento muscular. Essa é realmente a minha dica de coração pra quem tá afim de tomar suplemento e não quer gastar os turbos, quer manter a dieta e quer atingir esse objetivo, dá um colírio na NutraFit que vocês vão adorar. E aí, o que foi recomendado pra mim? BCA, de pré-treino, é a quantidade de 6 gramas. E pós-treino, o BCA de novo, só que agora 4 gramas. E a creatina, 1 grama. Pouca coisa, justamente porque eu não quero crescer demais e tudo mais. Não recomendo, por favor, que sigam isso, isso é uma coisa feita pra mim, pro meu biótipo, pra minha alimentação. É biótipo, tá, galera? Só um parênteses aí nos haters que comentaram em outros vídeos falando Não é biótipo, é biótipo! Não, é biótipo! Dá um Google, procura no dicionário Pai dos Burros que vocês vão chegar à conclusão de que é biótipo a palavra, tá? Com acento no O mesmo, tá? Porque a palavra é descendente de estereótipo. Haja, pra aguentar certos comentários. Mas enfim, voltando. Não tomem essa recomendação minha, não tomem como base pra você fazer a sua dieta, a sua suplementação, porque cada corpo é de um jeito, cada metabolismo é de um jeito, então por favor, né? E se você realmente quer tomar suplementação, se você realmente quer entrar numa dieta, procure um nutricionista, de preferência Mari Cabral. Faça os exames, faça tudo direitinho, de acordo com o seu corpo, com o seu estilo de vida e tudo mais. E aí, se você quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, ter alguma curiosidade para perguntar, qualquer coisa, deixe em comentários nesse vídeo que eu falo com a minha Nutri, ou posso falar com os donos da loja de suplementos também, da Nutravit Santos. Continua me seguindo no Instagram, que lá eu vou postar o meu dia a dia de alimentação, entre outras coisas. E a gente se vê na próxima. Beijos! Tchau!